Foi ela quem se ofereceu Ela não me esperou que eu Lhe fizesse uma proposta Ela não sabe que a mulher Consegue tudo o que quiser Mulher difícil o homem gosta Ela se entrega facilmente Ela não deixa que a gente Valorize seu amor Que pena ela é tão bonita Nem ela mesmo acredita Que ela tem tanto valor Que pena ela é tão bonita Nem ela mesmo acredita Que ela tem tanto valor Esta é a lei Mulher que muito se oferece O seu coração padece O homem não lhe dá valor Foi ela quem se ofereceu Ela não me esperou que eu Lhe fizesse uma proposta Ela não sabe que a mulher Consegue tudo o que quiser Mulher difícil o homem gosta Ela se entrega facilmente Ela não deixa que a gente Valorize seu amor Valorize seu amor Que pena ela é tão bonita Nem ela mesmo acredita Que ela tem tanto valor Que ela tem tanto valor Que pena ela é tão bonita Nem ela mesmo acredita Que ela tem tanto valor Esta é a lei Lei da procura e da oferta Onde a pessoa mais esperta Leva vantagem do amor Esta é a lei Onde só vence quem merece Mulher que muito se oferece O seu coração padece O homem não lhe dá valor Adevora O 하나 Adevora 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 E aí